E aí, meus chegados, começando mais um vlog aqui no canal. Segundo dia de praia, estamos aqui com o meu chegado. Hoje choveu já, gente, choveu, o tempo aqui tá meio instável. Assim que a gente chegou na praia começou a chover, mas já passou já, então tipo assim, clima em Natal é isso aí. Mesmo que esteja chovendo é muito quente também, então tá dando pra aproveitar. Pedi uma caipa fruta de morango. Tô de roupa ainda. Tem pouco tempo que a gente chegou, a gente veio tarde de hoje, porque de manhã tava chovendo. E aí, bora aproveitar. Meu Deus! Tá meio nubladinho, mas agora eu te vejo. Tô testando aqui hoje o microfonezinho que eu comprei lá em BH, pra viagem. E eu tô achando que tá funcionando, hein? Vamos ver. É isso, esse foi o nosso dia na praia. A gente entrou no mar, tomamos um crepe, e agora a gente vai voltar pro hotel, pra gente poder arrumar pra sair na cidade. O cabelo tá podre. Também ele tá mal adulto e ele vai embora. Aqui é o salão de jogos do hotel. A gente até tentou jogar um pouquinho, mas tá fazendo tanto calor e o ar condicionado não tá funcionando, então não vai dar pra ficar aqui. Vamos voltar pro quarto, terminar de arrumar, né? E dar um rolozinho. Aí aqui tem academia também. Tô pronta. Agora a gente vai ali comer um espetinho. Tem um bar aqui que a gente gosta muito, que chama Seu Pepeto. Lá é muito bom, a comida é muito boa e o lugar é muito bacana também. E aí a gente vai lá hoje comer um espetinho. Tô indo com um brinquinho bem traiano, de estrela. Esse colarzinho. São três colares diferentes, é um kitzinho que eu comprei. E esse é o make. Um arquinho também. E esse vestido. Pôrna. Chegou aqui, a gente pediu esse drink aqui que é de morango, esse aqui que é de limão com rapadura. Pediu um escondidinho de carne de sol, eu acho. E os espetinhos, né? De camarão. A florzinha ali que o rapaz fez pra gente. E é isso. Bom dia, meus chegados. Hoje a gente tá indo pro nosso primeiro passeio aqui em Natal, a gente vai fazer um passeio de quadriciclo. Ontem acabou que eu não filmei muito, porque eu tava meio jururu, tava com dor de ouvido. Mas a gente foi na mesma praia que a gente tinha ido no outro vlog, no primeiro. Então não tinha muita coisa nova também pra mostrar. E agora a gente vai fazer um passeio de quadriciclo. A gente já tomou café. E vamos descer pra pegar o transfer. Houve uma pequena mudança de planos, né? Eles tiveram que adiar um pouquinho o nosso passeio. Agora é pra parte da tarde. Então, enquanto isso a gente foi na piscina, né? Comeu uma coisinha ali. E agora a gente tá indo pro passeio. A gente vai descer pra esperar o transfer lá na porta do hotel. Agora são 12 e pouquinho mais ou menos. Então, talvez a gente pegue um pouco do pôr do sol. Vamos ver. O lookinho de hoje. Vamos lá, pessoal. Agora aquele treinamento básico aqui. Ela tá toda, toda, toda ansiosa pra demonstrar sua vestidão no quadriciclo. Porém, ele tá favorável com esse sorriso aí atrás. Mas vai dar tudo certo! Acelera, doutora! Não, eu tô brincando. Vai devagar agora. Olha pra frente. Deixa a mão no que dá. Um monte. Um monte. Um monte de saco. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal